Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu vim nessa parte da cidade para mostrar esses casarões aqui. Na verdade são quatro casarões aqui que praticamente abandonado. Vim aqui mostrar para vocês verem como está a situação desses casarões aqui perto do centro da cidade. Simplesmente praticamente abandonado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Então pessoal, estou aqui para mostrar esses casarões aí para vocês. Na verdade fiquei surpreso, estava caminhando por aí e percebi que esses casarões estavam praticamente abandonados. São casarões antigos aí, na verdade do lado deles ali, aí como vocês podem ver, são vários apartamentos, na verdade eram casarões antigos feitos e aqui, por exemplo, naquela parte aqui do lado, vocês veem que as pessoas já picharam, praticamente ali tem muito mato do lado e aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver, tem um estacionamento e tinha outro prédio também ali que eles derrubaram. E agora esse prédio ainda está aí e percebi, olha o estacionamento aí, para vocês perceberem, realmente as pessoas usam para estacionar o carro. Na verdade eu percebi que ainda existem pessoas morando ali, mas não são muitas pessoas, mas praticamente o casarão aí, os quatro casarões estão praticamente abandonados. Como vocês podem ver a estrutura para o lado de fora aí, ali vocês podem ver a escada ali do lado direito, olha lá a escada como que está realmente enferrujada e o mato crescendo bastante ali e realmente as pessoas não utilizam essa escada mais, só utilizam a escada interna para as pessoas que ainda moram nesses casarões, mas eu fiquei mais ou menos ali uma meia hora para fazer filmagem, não vi ninguém, na verdade, mas escutei algumas conversas e alguns desses apartamentos aí. E aqui vocês podem perceber ali o mato cresceu bastante e a escada ali totalmente enferrujada, as duas escadas dos dois lados, o lixo abandonado ali, na verdade parece que ninguém vem mais pegar o lixo ali. Então praticamente são prédios muito bonitos ainda, antigos, mas olha aí para vocês verem, abandonaram um sofá ali e uma lona também, então o mato está tomando conta e realmente não sei se a prefeitura vai derrubar como derrubou os outros também para construir outra coisa. Ainda a prefeitura não decidiu que vai construir ali do lado, tinha mais quatro, aí eu virei a câmera aqui para vocês verem que são dois do lado esquerdo e dois do lado direito, agora que eu estou mostrando para vocês aí. Não sei o que a prefeitura vai fazer então, se vai derrubar ainda, porque essa área aqui fica do lado de um parque bem bonito, um parque que é bem utilizado, mas eles derrubaram alguma parte e essa parte ainda ficou, talvez por algum problema com moradores ainda. Na verdade tem poucos moradores e aí esse espaço ali cercado era o outro prédio que estava ali, então a prefeitura simplesmente derrubou e já levou todo o entulho para outro lugar, que eles fazem uma espécie de reciclagem aí dos entulhos de construções antigas. Então são um prédio bastante bonito ainda, que era construído antigamente, que não tinha espaço, não tinha varanda, então era muito frio naquela época, então construía assim, as pessoas passavam muito tempo trabalhando e a casa não era um lugar de lazer, a casa só era um lugar para você vir dormir e acordar cedo e voltar para o trabalho, era esse conceito que tinha de casa. E hoje, depois eu vou mostrar para vocês que do lado, aí dei um zoom aqui, e olha, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem que realmente a escada está praticamente abandonada ainda. Então, e aí vocês podem perceber que a parte de entrada ali, que era para entrar para o porão, praticamente o mato tomou conta, as paredes todas descascadas ali, e vocês podem perceber que o mato já tomou conta. E depois vou mostrar ali, logo do lado, vocês vão ver que construíram novamente ali um prédio moderno, mais bonito, com uma sacada, olha aí toda a sujeira ali embaixo, a escada aqui praticamente abandonada, e aqui vocês podem perceber que foi até cercado ali para não entrar, porque pode ser perigoso, e a escada pode ser que esteja totalmente enferrujada, e as pessoas podem sofrer algum dano, se for tentar subir aí nessa escada externa. Vocês podem ver ali que está tudo enferrujado. E aí agora eu estou mostrando para vocês a parte do fundo que dá para a rua ali, olha como vocês podem olhar aqui, praticamente totalmente pichado, e a parte verde que o mato já tomou conta, dessa parte que dá para a rua ali, para a vista para a rua, como vocês podem observar aqui, olha, o mato tomou conta, e realmente praticamente as pessoas não utilizam mais esse espaço aí, é só essa entrada aqui também, que está mais ou menos abandonada, que as pessoas usam para sentar um pouco aí, e aproveitar um pouco. E aqui vocês podem ver realmente de um outro ângulo a escada, aqui eu vou virar a câmera e mostrar o outro lado, aqui do lado esquerdo, a vista para a rua, que vocês podem observar aqui agora, olha lá, totalmente cheio de mato, cortado e abandonado aí. Então, essa é a situação que a gente se deparou com esses quatro prédios aí, ainda praticamente parece que tem pessoas morando, mas praticamente num estado de abandono total da prefeitura, que não quer mais fazer manutenção ou qualquer outra coisa aí. Na verdade, acredito que tem pouquíssimos moradores, aí vocês podem ver aqui do lado direito, vou mostrar de novo aqui para vocês, que vocês podem ver do lado direito aqui, olha, um prédio novo com uma sacada, com uma área que a pessoa pode aproveitar tranquilamente o sol aí da tarde, como está batendo ali, e pegar um sol da tarde diferente do outro prédio que não tinha nem sacada, nem nada. Então, construíram um prédio moderno aí do lado, para que as pessoas pudessem aproveitar. E o muro já foi praticamente derrubado, alguma parte do muro, e aí a gente observa que foi pichado, a parede está toda pichada, e o mato está crescendo praticamente, tomando conta de toda a parte que dá para a rua aqui, que é onde espaçam os carros. Então, é um prédio realmente que valeria ou restaurar esse prédio, ou realmente derrubar como eles derrubaram os outros, e construir um outro tipo de moradia aí do lado. Não sei ainda o que eles vão construir realmente na parte que eles derrubaram, e vai ser, quem sabe, vão construir um outro prédio, ou vai se aproveitar para emendar com o parque, que na verdade isso dá ali para o parque, aqui estou mostrando em outro ângulo, para vocês verem aqui realmente, ali no fundo é o estacionamento, e no fundo do estacionamento, esse caminho leva ao parque. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixe aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas, e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus, e até a próxima!